Era a família perfeita, era tudo que eu tinha sonhado. Irmos para a igreja, virmos para casa, aquelas discussões tinham acabado. Tudo aquilo que eu sempre guardava, sempre se esperava oportunidade, ia guardando tudo o que ele fazia para esperar a oportunidade certa para jogar no carro. Aquilo tinha acabado, então fomos para a igreja. E dois anos foi perfeito, mas não tinha chegado a hora dele ainda. Então um dia ele se desviou da igreja e para mim foi como se tivesse jogado um balde de água fria. O meu sonho tinha ido por água abaixo. Eu já não acreditava mais na igreja. Já não acreditava mais que a igreja pudesse fazer alguma coisa por alguém. E realmente não pode, a igreja não pode fazer. É Jesus que pode fazer. A igreja não faz nada por mim. É só Jesus que pode fazer. Então eu não queria mais ir na igreja, mas os irmãos vinham lá em casa, me convidavam. E eu ia. Então ele se acertei, conversei. E numa outra discussão eu mandei ele embora de casa e disse que não queria mais, que ia ser o fim. Se nem na igreja a gente não se acertava, não podia mais dar certo. Então eu sentei no meu coração que eu ia me divorciar. Eu cheguei aí no fórum, fui conversar com o irmão, o irmão disse, já vi que você sentou no teu coração. Vá para casa e ore a Deus e vê o que Deus fala contigo. Mas eu sabia o que Deus falava. Então eu não queria ouvir o que Deus tinha de dizer. Eu peguei na sexta-feira de manhã, eu levantei e fui no fórum igual. Fui lá e pedi dos papéis que eu tinha que lembrar para a gente fazer o divórcio. O rapaz me deu e eu levaria na outra semana. Na sexta-feira de noite tinha uma campanha ali no imigrante. O irmão ia vir fazer a campanha e o filho de oração e eu fui. Quando eu cheguei na igreja, o irmão começou a pregar a palavra que fala que os discípulos estavam lavando as gredes já cansados da festa, por não ter pescado nada. E eu pensava, para mim, é essa palavra para mim. Porque eu já tinha lutado tantos anos, 14 anos e nada tinha acontecido. Eu já estava cansada, já estava a ponto de desistir. E daí ele falou, mas Jesus chegou naquele momento e mandou eles lançar a rede de novo. E eu entendi, mas ele não, eu não vou lançar a rede de novo. Não vou de novo. E quando eu pensei no meu coração, porque Deus conhece até o que a gente pensa, o irmão veio lá da frente e olhou para mim e disse assim, Eu sei aonde tu foi hoje, mas eu vim aqui como profeta para te dizer que o teu divórcio não vai sair. Porque eu tenho outros planos para a tua família. Quando ele falou aquilo, eu não chorei, eu gritei. Eu gritei, porque eu entendi que o Senhor estava falando comigo, mas eu não queria ouvir. Eu vim para casa desesperada. Pensei, no outro dia vai vir alguém aqui para conversar comigo, né? E eu vou desabafar. E no outro dia não apareceu ninguém. Ninguém. A minha casa estava sempre cheia de gente. E naquele dia não apareceu ninguém. E no meio da tarde eu me vi sentado no meu sofá, com a minha bíblia lá na estante, fechada. E o Senhor começou a trazer vivo a palavra dEle no meu coração. Começou a dizer para mim que eu estava esperando um amigo entrar pela minha porta. E o melhor amigo estava ali do meu lado. Eu não conversava com ele. Que Jesus era o meu melhor amigo. Ele me dá os conselhos que eu precisasse. A ajuda que eu precisava, eu estava ali. Que gritando, espermeando, eu não ia conseguir nada. Se eu entregasse meus caminhos ao Senhor e confiasse nele, Ele faria tudo por mim. Eu só tinha que crer e confiar. Porque todas as promessas que Ele fez na nossa casa, Ele iria cumprir. Mas eu não podia me desesperar. Eu tinha que esperar e confiar nele. E eu não iria aceitar. E tudo o que Ele falava para mim, eu fechava meus ouvidos. Não queria ouvir. E a última voz que eu ouvi foi quando o Espírito Santo disse para mim. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endurece meu coração. Ouve o que eu tenho para te dizer. E grandes coisas, verão, que eu vou fazer na tua casa. Então, a palavra do Senhor daquele dia em diante, vem trabalhando na minha vida. Vem me moldando. Tudo aquilo que eu tinha guardado, hoje eu já não tenho mais. Tudo aquilo hoje foi lançado no mar do esquecimento. Toda aquela mágoa, aquela tristeza, era o inimigo trabalhando na minha mente. Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, era só isso que eu fazia. Eu deixava Ele trabalhar na minha mente o dia inteiro. Para quando eu chegar em casa, eu tivesse um motivo para discutir ou para brigar. Hoje Ele não tem mais liberdade na minha mente. Hoje eu ocupo a minha mente o dia inteiro com a palavra do Senhor, com um bom humor. E Ele não tem mais lugar na minha casa. Hoje eu digo, nós não somos a família perfeita. Estamos longe de ser. Mas Deus vem nos aperfeiçoando. Hoje quando eu vejo a minha família se arrumando, ou nós ensaiando o hilo. Eu penso para mim. Diabo, tu perdeu? Tu perdeu a minha família do Senhor. E quem vai nos afastar dele? Então, irmãos, se você está lutando pela sua família, não adianta se permear nem gritar. Tem coisas que só Deus pode fazer. Só Ele pode fazer. O Senhor disse muitas vezes para mim que eu não ia conseguir mudar o meu marido. Nunca ia conseguir. Tem coisas que a gente não pode querer transformar a pessoa na gente que a gente vive, naquela pessoa que nós queremos que ela seja. Ela nunca vai ser aquela pessoa que a gente quer que ela seja. Mas Deus vai aperfeiçoando ela a ponto de vocês conseguirem conviver. Porque hoje, como o pastor disse, é difícil, sim, as famílias darem certo. Porque cada um tem um pensamento diferente. Cada um tem uma maneira diferente. São duas pessoas completamente diferentes vivendo debaixo do mesmo teto. Mas tem que aprender a se respeitar. Tem que aprender a se valorizar. E a gente dá certo, sim. Hoje nós somos em cinco embaixo do nosso teto. E não existe mais discussão na minha casa. Hoje, o príncipe da paz habita lá. Hoje eu disse que aquela paz que Paulo pregou, que excede todo entendimento, ela habita dentro de mim. Hoje eu não sei mais o que é perder a paciência. Eu digo para as crianças, eu sou a pessoa que tem mais paciência nesse mundo. E eu acho que sou. Mas foi Deus que fez isso. Hoje eu sou amante da palavra do Senhor. Porque a palavra foi ela que me mudou, foi ela que me moldou, foi ela que me transformou. Então, até quarta-feira, quando meu irmão pregava aqui, eu disse eu podia sentir a alegria de servir o Senhor pela palavra na vida dele. Porque ele transbordava a alegria da palavra. E é isso que as pessoas têm que ter. É a alegria de sentir a palavra viva dentro delas. Porque o servir a Deus não é por fora, é por dentro. A transformação que Deus faz não é por fora, é por dentro. Enquanto ela não sarar e não curar o nosso dentro, ela nunca vai curar o nosso fora. Nunca? Mas na hora que ela transformar a gente por dentro, aí ela faz coisas maravilhosas. Fica com essa palavra. Para a igreja se pôr em pé, em reverência à palavra do Senhor, e abre as nossas vidas em Hebreus, no capítulo 12, e depois algum versículo no 13. Hebreus, capítulo 12, capítulo 12, verso 1, diz assim, Portanto, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que ternalmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomania, e está sentado à destra do trono de Deus. Agora, capítulo 13, versículo 14, versículo 14, versículo 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmamos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer um homem? Assenta-me, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nos dizem Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem pecado. O matrimônio, algo que Deus constituiu, a qual fazem a abertura deste trabalho, que o que Deus uniu não separe o homem. Esta palavra sempre é lida no sábado, neste culto de família, porque família foi algo que Deus constituiu, e que sempre o adversário luta para destruir. Incessantemente, é uma luta constante para adversário em meio às famílias para destruir. E muitas famílias são destruídas por causa... Quando Deus fez o mundo, Ele colocou uma lei. Existem leis que nós devemos seguir na terra. Deus fez as coisas todas, a Bíblia diz que Deus fez o mundo e colocou no coração do homem, sem que o homem conseguisse descobrir toda a criação que Deus fez. E o homem incessantemente busca por isso, mas não consegue alcançar. E Deus fez essas leis para reger a minha vida e a tua vida, e para nos conduzir por um caminho reto, a ponto de nós recebermos a salvação quando terminarmos os nossos dias aqui na terra. Mas como eu sou um ser humano de natureza dura, muitas vezes eu não aceito o que Deus tem determinado para a minha vida. E pegamos caminhos diferentes aonde Deus deve trabalhar na nossa vida para nos trazer de volta e nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. Então, quando nós não entendemos que nós precisamos obedecer a lei de Deus, nós sofremos as consequências em nossa vida cotidiana. E foi muitas vezes isso quando aconteceu na minha casa, porque eu até gostaria de ser crente, mas por dois anos nós servimos ao Senhor e eu entrei pela porta da igreja, que nem a minha esposa disse, a igreja não vai salvar ninguém, só quem vai salvar é Jesus Cristo. Eu entrei pela porta da igreja, eu ocupava um banco na igreja, eu glorificava o Senhor, mas não com o coração. É, meu Deus! Porque havia uma intenção na minha vida de... trouxe mudança para a minha casa, trouxe benefício, eu... não botava nada em casa, eu não bebia mais, eu não saía mais, mas o meu coração ainda não era do Senhor. E o... dentro da minha casa, sempre aconteciam algumas coisas quando nós aceitamos a fé, porque Deus, Ele não divide a casa com ninguém. ou é dEle ou não é dEle, ou é dEle ou é do adversário. Deus não quer dividir a tua vida com ninguém. Ou você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tu mais, e tu não fará, ou Ele deixa você servir a quem você quiser. Se é o dinheiro, Ele vai deixar você servir ao dinheiro, mas você vai correr atrás e nunca vai alcançar. Meu Deus! Pode ter certeza, irmão, que tu vai correr atrás e vai se frustrar numa caminhada e vai só ser derrota para a tua vida, até o ponto de você cair em si e reconhecer que você precisa de Deus. Porque Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, quando Ele criou o homem a sua imagem e semelhança, Ele quer que você ande como Ele andou na terra. Ele quer que você caminhe como Ele caminhou aqui na terra, porque Ele fez você a imagem dEle, a semelhança dEle. Ele não fez você para andar por um caminho errado e desonrar a Deus. Um caminho vergonhoso, um caminho de pecado. Por isso que Ele te deu a imagem e semelhança dEle, para você andar de uma maneira diferente. Só que como eu era muito duro de coração, eu não aceitava as coisas do Senhor. E como há uma lei, uma terra sem lei, tu faz o que tu quer. Uma casa sem regra é uma bagunça total. E o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, Ele fez todas as coisas perfeitas. Tudo é perfeito. Nas mãos do Senhor, Ele fez tudo perfeito. Só que nós, os seres humanos, complicamos muitas vezes. Quando nós não adoramos o Senhor de verdade, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vida. E Ele vai deixando para ver até onde você vai chegar. e você acha que na caminhada você está bem. Você acha que está bem, só que depois você vai vendo ao passar dos dias, bem-vindo angústia, bem-vindo tristeza, bem-vindo ansiedade. As coisas não funcionam como você quer. Porque você tem que entender que as coisas não estão no controle, no teu controle. As coisas estão no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E quando Deus, quando nós não conseguimos entender que todas as coisas estão no controle de Deus, nós se frustramos muitas vezes, quebramos a cara, porque nós não entregamos de verdade o coração para o Senhor. e Deus não consegue trabalhar na nossa vida e daí vem bastante tribulações para a vida. Mesmo sendo crente, vem um monte de tribulações que você não entende. Por que está acontecendo isso na minha casa? Porque Deus colocou regras. E quando Ele disse assim que digno de honra entre todos seja o matrimônio, hoje as pessoas não querem mais casar, irmãos. As pessoas querem se amontoar. e daí se Deus colocou uma lei sobre o matrimônio, que é para se casar, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Tu acha que Deus vai abençoar um lar de uma pessoa que está amontoada? Se Ele tem leis para seguir, regras para seguir, e até a pessoa conseguir entender isso, ela passa por muitas provas, muitas dificuldades. Por quê? Porque o coração é duro. O coração do homem é um coração duro. Eu perguntava para o Senhor por que Deus dá a palavra para uns uma semana antes e por que Deus dá a palavra para mim na hora de vir para o culto? Porque o coração do outro é mais sensível. Talvez ele seja menos arrogante. Talvez ele seja mais humilde do que eu. Porque talvez se Deus me desse antes, eu ia achar que era eu que tinha buscado o conhecimento. Então, Deus nunca me dá antes. Deus sempre me dá na hora de eu vir para o culto. para mim conhecer que eu dependo dele para todas as coisas. E quando nós entender que nós dependemos do Senhor para todas as coisas, aí a gente vai começar a colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas até Deus fazer você entender isso, há um processo, para passar aí, há um processo dolorido. e o homem não quer aceitar porque o homem quer estar no controle. O ser humano quer estar no controle das coisas. por Deus é assim comigo com a tua vida. O homem quer estar no controle, ele quer controlar as coisas, ele não quer ser controlado. É que nem um cavalo, quando a pessoa vai tomar ele, ele é um um filhote, vai crescendo, vai se fortalecendo, vai ali de dois anos, dois anos e meio, ele está no ponto de ser domado. e então ele leva para o domador e o domador vai e quebra o queixo do cavalo. E ele está com a força, a maior força dele, o vigor dele está ali e ali o domador quebra o queixo dele. Por quê? Porque quando ele botar a rédea e a pessoa puxar a rédea, o queixo vai torcer para o lado onde o domador quer conduzir ele. Deus muitas vezes precisa nos quebrar para nos conduzir aonde ele quer fazer nós chegar. E esse processo é dolorido, é dolorido até o ser humano entender porque nós homens somos duro. Eu me conheço, eu sou duro, por isso que Deus me dá sempre na hora de eu sair para o culto. Eu antes de vir para cá e falei para minha esposa por que Deus me dá a palavra na hora de sair para o culto. É para a glória ceder e não do homem. Deus não vai dividir a glória com o homem algum. Nós temos que entender que nós precisamos ter humildade diante do Senhor, reconhecer ele como o Senhor da nossa casa, da nossa vida e enquanto nós não reconhecer, nós vamos viver uma vida quebrada. Deus tem um grande projeto para este povo aqui, para essas famílias que vêm aqui no sábado à noite. Deus tem um grande projeto na tua casa, na tua vida e ele quer fazer você receber a palavra dele. Você precisa receber a palavra de Deus para ele entrar em providência dentro da tua casa. Você precisa vir aqui e aceitar a palavra, não olhar para quem está pregando, porque a palavra não é de quem prega e de Deus. Quando nós conseguimos entender que a palavra não é do que está pregando, é de quem mandou de cima, aí ele começa a fazer a obra na nossa família, na nossa casa, porque nós recebemos a palavra e tudo foi criado pela palavra e as coisas são mudadas pela palavra. Quando o jovem conseguir entender, o jovem olhe para cá e preste atenção, quando o jovem conseguir entender que é digno de honra entre todos seja o matrimônio, vem como leito sem mácula, leito sem pecado, leito sem pecado, sem mancha. Tu quer ter um casamento abençoado, tu obedece isso aqui jovem, agora se tu quer ter uma vida de derrota, tu desobedece a palavra do Senhor e tu vai sofrer a consequência. Deus colocou regras, colocou leis para ser seguidas, não para ser observada, para ser obedecida. Quando você vem aqui, escuta a palavra do Senhor e fecha teu ouvido, tu não fecha teu ouvido, tu fechou teu coração para Deus e você não recebe a palavra e volta para casa e a palavra não vai causar efeito na tua vida e você vai entrar por um caminho errado e vai sofrer a consequência porque tu não aceitou a palavra do Senhor. Aqui essa palavra é bem clara, digna de honra entre todos, seja o matrimônio bem como leito sem mácula, sem pecado, sem culpa, sem mancha. Tu quer ter um casamento abençoado, tu recebe a palavra do Senhor. Tu quer ter um lar abençoado, tu obedece a lei que é a palavra de Deus e você terá um lar abençoado. Antigamente era o pai, a mãe e os filhos. Hoje é padrasto, madrasta e os filhos. é esse mundo que estamos vivendo hoje. O padrasto não ama como pai, a madrasta não cuida como a mãe e esses os lares que nós estamos vendo, lares destruídos por falta de amor, amor de pai, amor de mãe, respeito a qual foi pregado aqui antes. Respeito entre esposa e esposo, sentar, conversar, mas se não tiver Deus não tem conversa. Foi o que a minha esposa falou aqui, chegava em casa não tinha Deus lá, as mochilinhas estavam prontas, porque batia no peito e a maldita da razão, ah, eu tenho a razão, ah, mas a razão está comigo. entenda você que a nossa família é como um barco e esse barco ele está no mar e ali vem uma tempestade por causa de um se se cria uma grande tempestade naquela casa, naquela família por causa de um mas o outro deve segurar o barco para não chacoalhar, para não balançar e não balançar junto para virar e afundar o barco. Vocês têm que entender que são em Gênesis foi falado que Deus criou uma adjuntora, uma auxiliadora para estar ao teu lado, não para ser destruído pelo diabo, é para ser ajudado. Agora, quando um puxa para um lado, o outro não aceita, uma casa dividida não subsistirá. Ah, é graça, e Deus trouxe você aqui para você receber a palavra dele, tenho certeza disso. Então, quando começar uma tempestade na tua casa, se começou pela tua esposa, você que é o esposo, segura a embarcação, não deixa ela virar não, irmãos, não deixa ela virar, coloca na presença do Senhor porque a tempestade vai passar, e depois passar a tempestade e a bonanza chegará na tua casa. Aguenta firme, irmão. Deus faz nós entender que Ele está no controle de todas as coisas. Eu pedi para Deus me mostrar algo, e Deus me mostrou na segunda feira pela madrugada, quando eu e minha esposa estavam olhando às três horas da manhã, eu voltei e dormi, Deus me deu um sonho, Ele mostrou uma cozinha e um padelão de azeite e mostrou para mim uma colcha e uma espumadeira. E eu vi aquela mão que pegou a colcha e colocou no azeite e trouxe para mim, e eu vi aquela colcha cheia de azeite, segurando o azeite. e também via a mesma mão colocar uma espumadeira lá e ela tirou e escorreu todo o azeite pelaquele escurinho que tinha na espumadeira. Não conseguiu segurar o azeite, ela ficou só úmida de azeite. E Deus falou claramente para mim, quem você é? Você é a colcha que segura a minha presença ou você é o azeite que deixa a minha presença embora por qualquer coisa? E Deus pergunta para você quem você é? Você é uma colcha que segura a presença do Senhor ou você é uma espumadeira que perde toda a presença de Deus por qualquer coisinha? Glória! e por isso que Deus me mostrou aquela mão e eu não conseguia entender eu queria ir lá e colocar a concha mas não é a concha não estava na minha mão a concha estava na mão de Deus é Ele que colocou lá e tirou cheia de azeite o controle da tua vida e da tua casa não está na tua mão Deus trouxe você aqui para entender irmão que a tua casa não está no teu controle está no controle de Deus e Ele quer perguntar para você se você consegue segurar a presença dEle se você derrama derrama azeite na tua vida e você vai perdendo Ele pergunta quem é você se você é a concha ou a espumadeira que está na mão da mesma pessoa que é Deus e é colocado no mesmo lugar na mesma fonte a fonte do azeite agora Ele pergunta quem é você se você consegue carregar a presença dEle na tua vida ou se você perde a presença dEle Deus fez o casamento para ser eterno Deus fez o matrimônio e disse que é digno de ser honrado mas o diabo veio para matar roubar e destruir Jesus veio para David e vive a mudança e as pessoas perdem a presença do Senhor dentro de casa de Deus mas nessa noite se você receber a palavra de Deus Deus vai fazer grandes coisas dentro da tua casa porque chegará um tempo irmãos você precisa entender e receber a palavra de Deus eu preciso entender e receber a palavra de Deus e saber que o controle não está nas minhas mãos está nas mãos do Senhor porque a Bíblia diz que quando vir a tripulação sobre a terra o justo viverá da fé e se você acha que está na força do teu braço como você vai viver a fé você precisa entender que está tudo no controle de Deus nada está fora do controle de Deus até mesmo o pecado que as pessoas cometem está tudo na presença do Senhor só que também chegará o fim disso porque Deus ele é amor e a justiça também a pessoa vai pecando vai pecando vai pecando vai pecando e Deus anotando aí chegou é que nem chegaram a folha de caderno a última linha aí ele pecou a última linha e Deus anotou o pecado dele já é é um ponto final Deus coloca um ponto final e daí se aquele camarada aquele vale não descer aí é um ponto final de verdade se eu não reconhecer que eu preciso de Deus se você não reconhecer que precisa de Deus como Deus vai vir buscar um povo zeloso e de boas obras como justo viverá da fé se não acreditar no poder da palavra do Senhor é Deus então assim fique com essa palavra digno de honra entre todos seja um matrimônio o teu casamento é algo de honra não diante dos olhos de homens mas diante de Deus porque foi Deus que constituiu o casamento honra tua esposa ensina teus filhos tenha uma conduta de vida obedece a lei do Senhor e você e a sua casa será salva e grandes coisas Deus vai operar em meio a tua família glória a Deus